Duas horas e trinta e nove minutos, aí nos últimos dias a gente tem visto muita volatilidade do mercado financeiro, ontem contou mais negativa, que no Brasil o dólar avança mais forte, hoje alta de 0,48%, cotação de venda comercial em R$ 3,30, a Bolsa agora sobe 0,31%, iniciou os negócios em queda e essa pressão mais forte vem muito do exterior. Nós vamos falar sobre isso agora com o Adeudato Volpi Neto, que é estrategista-chefe da Eleven Financial. Adeudato, boa tarde. Oi Denise, boa tarde, prazer em falar contigo de novo. Bom, essa volatilidade toda tem a ver inclusive com as ações em relação ao Facebook, pelo vazamento das informações, acesso aos dados de 50 milhões de usuários, ainda aquela história da época da eleição de Donald Trump, a interferência que teria havido nisso daí, a participação de uma das empresas que cuidaram da campanha dele, agora isso mexe com as ações de tecnologias, ações do Facebook, há preocupações também com os juros dos Estados Unidos, como é que está o ambiente hoje, Adeudato? Denise, acho que sim, tem um pouco de nervosismo advindo disso, mas assim, a mudança da estrutura do principal índice de ações da Bolsa Americana, que é o S&P, nos últimos anos, saiu de uma concentração muito grande em empresas ligadas à economia tradicional, à indústria, serviço e principalmente ao setor financeiro, migrando para as empresas de tecnologias, chamados FAANG, que tem uma sigla que o mercado fala muito, que é o Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. A notícia é muito negativa, mas assim, ela não é nenhuma surpresa, considerando que não existe atuação e regulação sobre a atividade ou sobre a maneira como os dados são ali tratados. Então, o que está em discussão hoje, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, principalmente de maneira mais explícita, é se existe uma maneira de regular a atividade ou o fluxo desses dados sem expor ou comprometer a essência do business. Então, isso traz um nervosismo, mas assim, o mercado anda tenso por uma série de outras razões alheias a isso. Mas mais do que tenso, é importante lembrar que a gente teve um janeiro de recorde em cima de recorde em todos os lugares do mundo. Então, as principais bolsas globais explodiram em janeiro, entregando números muito constantes. A bolsa brasileira subiu mais de 10% no mês de janeiro, considerando que a gente tem uma taxa de juros projetada para o ano de 6,5%. Ou seja, em um mês, a bolsa valorizou uma vez e meia a mais do que isso, do que a taxa de juros para o ano inteiro projetada para o Brasil. Então, tem espaço, tem gordura para queimar, digamos assim, e muita gente embolsa lucro e troca de posições. Pegue uma pitadinha de Donald Trump nessa discussão toda e está criado o ambiente para essa volatilidade que a gente está vendo. Tem expectativa também em relação à mudança nos juros nos Estados Unidos, a possibilidade de alguma sinalização um pouco mais preocupante, né? Eu acho que o juro americano, eu tive recentemente reunido com um dos vice-presidentes do Fed americano, e o Fed é muito responsável, Denise. Essa gestão do Fed, tanto a da Yellen quanto a do Powell agora, é muito calçada na compreensão de que eles não conduzem só a política monetária dos Estados Unidos, mas em algum nível a política monetária global. Então, eles vão sim seguir o curso e o caminho de subida de juros, mas isso é mais do que esperado, dada a retomada da atividade e a aceleração da atividade americana ser estrutural. Ou seja, não é que eles estão subindo o juro, eles estão correndo atrás do terreno perdido pós-crise de 2008. Então, isso está muito no preço, Denise. A gente tem que estar muito de olho no nosso diferencial de juro, ou seja, a diferença entre o juro real praticado nos Estados Unidos e no Brasil, e é uma das razões pelas quais a tão falada reforma da Previdência e as atuações sobre o nosso problema fiscal, ou seja, a previsibilidade de finanças de contas públicas de médio e longo prazo, podem fazer tanta diferença para dar sustentação e resiliência ao nosso mercado em meio a esse ambiente internacional. Agora, se houver sinalização de uma alta mais forte dos juros nos Estados Unidos, isso pode mexer com o fluxo de investimentos pelo mundo, inclusive para o Brasil? É o que eu disse há pouco, mas eles têm essa ciência, eles não pretendem, eu não vejo esse FED desequilibrando o fluxo financeiro global, até porque o próprio Estados Unidos não tem nível de atividade para estruturalmente colocar um ciclo de alta tão mais forte assim. O mercado já tem parcialmente precificado quatro altas para esse ano, eu não acredito em quatro altas de juros americanos para esse ano, eu ainda sigo imaginando que serão três altas, mas ainda que sejam quatro, não serão o suficiente para desequilibrar os mercados, mas eu não faria, e acho que tem as questões ligadas ao balanço de pagamentos, e ao fluxo de mercadorias e serviços internacionais, que é a discussão das últimas semanas, tende a ser mais importante, mais relevante para o nosso mercado do que a própria taxa de juros isoladamente. Agora, a gente falava há pouco do Facebook, eles perderam em valor de mercado 50 bilhões aí nos últimos dias, não é brincadeira, né? Inacreditável. Pouco antes da gente falar, um dos meus analistas me disse exatamente essa informação, eu disse, bom, mas basta ver o quanto é o valor de mercado dele para que ele possa ter essa oscilação dentro do mesmo dia. A resposta dele para mim foi, não invalida o fato de que ele perdeu 50 bilhões de reais. Não é pouco, né? Não vamos enosprezar 50 bilhões de dólares, né? Exato, está absolutamente correto. Enquanto nós estamos conversando, Adel Dato, o dólar subiu mais, 0,54 agora, a cotação de venda do comercial em 3,02 reais, tem um componente político também, essa preocupação com relação ao STF, qual a posição do mercado? Não, eu acho que não. Se você lembrar, a última vez que eu estive aí na bancada contigo, o humor estava exatamente o contrário, era super positivo e eu disse a você aí que eu não imaginava um real muito mais forte perante o dólar e eu imaginava para o ano inteiro um posicionamento aí flutuando na banda entre 3,20 e 3,30, sendo ainda mais próximo do 3,30 o que a gente considera como valor justo, como o que seria uma cotação de equilíbrio. Então, o que eu acho que está acontecendo é uma flutuação natural, tem muita correlação com a dinâmica de commodities que tem sido muito volátil nas últimas duas, três semanas, ou seja, principalmente commodities metálicas e petróleo oscilando muito, que mexe na relação cambial entre as principais moedas aí, leia-se moeda americana e moedas emergentes. Então, eu acho que o que está acontecendo é assim, após um janeiro de paraíso, o mercado está vivendo a reacomodação dos humores e dos níveis de preço, mas se você olhar ele oscila muito, mas dentro de uma banda muito curta. Então, ainda que você tenha criado volatilidade, ele sobe pouco e desce pouco. Isso vale tanto para as principais bolsas quanto para as principais relações cambiais.